Já, a partir de agora. Então, assim, as caixas pretas foram resgatadas pelo CINIPA. Isso vai permitir também o início do trabalho de remoção dos corpos. Nós temos corpos na parte externa da aeronave e corpos que estão ainda dentro da aeronave. E aí, obviamente, a retirada desses corpos vai depender ainda do trabalho pericial. Mas a remoção começa a partir de agora. Governador, por favor. Não dá para saber. Olha, nós começamos agora, nós começamos agora, agora não, logo quando aconteceu o acidente, eu e o governador Tarcísio, por coincidência, estávamos juntos no evento do COSUD.